Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje vou ensinar uma simpatia para você trazer o teu amor de volta, para deixar o teu amor louco aí por você. Mas antes, já vou te convidar para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, porque o teu like é mágico e comenta aí, eu ativo para fortalecer essa corrente tão poderosa que a gente tem das simpatias aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá, gente, uma simpatia muito simples, tá? Nós vamos precisar de um papelzinho branco, sem linha, sem pauta e primeira coisa que a gente vai escrever é o nome do ser amado aqui, tá? Então, eu vou colocar o nome do Frederico, tá? Se tiver o nome completo, melhor, se não tiver, coloca só o primeiro e vai mentalizando bem aí a pessoa, tá bom? Por cima, eu vou colocar o meu nome, tá? Então, estou colocando aqui o meu nome por cima do nome do Frederico, certo? Nesse espaço em branco, vocês vão escrever os pedidos de vocês, então, sei lá, que o Frederico volte para mim, né? Que o Frederico fique louco de amor por mim, que o Frederico só tenha olhos para mim, tá? É um pedido só que vocês fazem, tá? Brigou, então, que tá bloqueado, né? Que o Frederico me desbloqueie, certo? Sempre mentalizando bem a pessoa, tá? Mentalizando bem o ser amado. Então, vamos fazer de conta que eu escrevi aqui, tá? O meu pedido para o Frederico voltar para mim. Vou pegar esse papelzinho, vou precisar de um potinho, eu estou usando de vidro porque eu gosto, vocês podem usar um de plástico aqui, não tem problema nenhum, certo? Vamos colocar o papel aqui dentro e a gente vai colocar açúcar, tá? Eu estou usando aqui o açúcar cristal, vocês podem usar o açúcar refinado, sem problemas nenhum, tá? Vamos colocar aqui três colheres de açúcar, não precisa ser muito, tá bom? E já, né, pensando na pessoa voltando, ficando doce, né? Ficando um mel aí com vocês, perdoando, enfim. Sempre firmem muito nos pedidos de vocês. Importante fazer, né, num momento calmo, num lugar calmo, onde vocês não vão ser interrompidos. Se quiserem colocar uma vela para o anjo de guarda, é perfeito. Se vocês quiserem colocar uma música, né? Uma música, um mantra, uma música que conecte vocês, também é perfeito. Vocês podem colocar um incenso, tá? Façam um ritualzinho de vocês, aí o ritual do amor tem que ser, né? Qualquer simpatia do amor tem que ser feita com uma vibração bem elevada, tá bom? Daí vocês vão colocar água, gente, tá? A água tem que ser em temperatura ambiente ou vocês podem amornar essa água, tá? Vamos colocar aqui, né? E vão mentalizando, vão rezando, né? Deixando a pessoa aí doce, né? A pessoa fofa com vocês, querida, tendo óleo só pra vocês, tá bom? Fez isso. Vocês vão, né? Invistam um tempinho aqui, fiquem uns 5, 10 minutinhos, tá? Fazendo aqui essa oração, fazendo essa mentalização, os pedidos, certo? O açúcar vai dissolver. Vocês vão tirar, tá? O papelzinho com o nome, né? E com o pedido. Dobrem esse papel, tá? Eu escrevi a caneta, vocês podem escrever a lápis, se quiser. Vamos deixar aqui no canto. Essa água com açúcar, o açúcar de vocês vai estar mais dissolvido, tá? Isso aqui vocês vão jogar na calçada, desde que seja um lugar limpo, tá, gente? O interessante é jogar isso aqui na rua, tá? O que eu aprendi a jogar na rua, certo? Pra trazer a pessoa pra vocês. Então, numa calçada que esteja limpa, num gramado também, às vezes tem um canteiro bonito, tá? Desde que seja na rua. Isso é muito importante. Vocês vão jogando esse líquido aqui devagar e vocês vão falando devagar o caminho fica doce e meu amor vem pra mim. Vocês podem falar devagar o caminho fica doce e fulano de tal vem pra mim. Vai repetindo essa frase, né? Vai jogando bem devagar essa água e vai repetindo essa frase, tá? O papel com os nomes, vocês podem enterrar no vaso de planta, como sempre. Não querem enterrar, dissolve esse papel embaixo da torneira da pia da cozinha, certo? Apenas façam, tá, pessoal? É uma simpatia bem simples, né? Todo mundo tem os materiais em casa, água, açúcar é super fácil. Façam que é uma simpatia bem poderosa e vai trazer o ser amado de vocês. Não tem dia, não tem lua, não tem hora. Vocês podem fazer a qualquer momento, de qualquer pessoa pra qualquer pessoa, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso feitiço de hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!